Música Doutora Cristiana, a delegacia de Cajazeira tomou conhecimento de um caso, esse sinal de semana, de um caso aqui de pedofilia, que envolveria um professor de dança. Como foi que a delegada tomou conhecimento e quais foram as providências tomadas após receber essa denúncia? Bom, nós tomamos conhecimento através de denúncia, denúncia de familiares, e logo que tomamos conhecimento, imediatamente as diligências foram efetivadas e com muita eficácia e rapidez conseguimos prender em flagrante o autor do fato. É uma situação bastante delicada, porque envolve criança, é um procedimento que vai ter atenção pelo estatuto da criança e do adolescente, por outro lado é uma pessoa da sociedade, é um delito muito delicado, que precisa ter muito resguardo, tanto com relação às críticas sociais, como com relação ao próprio delito, à natureza do delito, mas estamos procurando e efetivamente trabalhando com todos os procedimentos legais. Doutora Cristiana, segundo relatos, relatado da imprensa, que teria sido também apreendido o celular com várias fotos envolvendo outras crianças ou adolescentes, essa informação procede? Bom, foi um material apreendido, realmente que estava de posse do flagrado, então todo esse material ainda está sob análise da Polícia Civil, e aí a gente aos poucos vai, com o desenrolar dos fatos e das investigações, passar todos os detalhes. Doutora Cristiana, sobre esse caso, outros casos que a Polícia Civil trabalha em sigilo, mas qual a avaliação da senhora sobre esses casos de pedofilia na cidade de Carrazeira? A senhora tem uma avaliação que esse foi o primeiro, ou vem acontecendo, ou a Polícia Civil vem trabalhando em outros casos também? A Polícia Civil trabalha sempre com muitas ligações, conjunto de informações, e é lógico que a gente está analisando se existe qualquer interligação com outros fatos, outros casos, mas especificamente com relação ao fato da prisão em flagrante do dia de ontem, é um fato isolado, não tem ligação com outros casos, mas lógico que é uma investigação, que ela dá margem para outras investigações, e sobretudo para que essa condição de pedofilia seja realmente muito bem analisada, de uma forma geral na sociedade, e punida com os rigores que absolutamente precisam. A senhora já manda um recado para aqueles que tentam abusar das crianças, dos adolescentes, que fingem alerta que a delegada está sempre atenta. Certamente, é um crime gravíssimo, é uma situação que envolve muitos fatores, mas que a gente sempre pede à sociedade que repense valores, que tenha muito cuidado com seus atos, porque a segurança pública vai estar sempre muito atenta e muito rapidamente procurando diligenciar no sentido de acabar com qualquer crime, seja de natureza mais branda aos crimes de natureza mais grave.